O vereador Edio Lopes do PT participará de reunião nesta segunda-feira para dialogar possibilidades do seu nome ser lançado como deputado estadual. Não é que disse que eu seria lançado candidato estadual. O PT de Araraquara, ele sempre apontou como indicativo que Araraquara tinha que ter um candidato a deputado estadual. E desde aquele momento quando o PT fez esse apontamento, a direção do partido fez esse apontamento, eu me coloquei como candidato a deputado estadual. Mas ninguém tinha se colocado legalmente, eu também me coloco, ninguém se colocou. Quem se colocou foi eu até naquele momento. A partir do momento de um outro cenário, as pessoas se colocaram. Existe a possibilidade de você deixar o partido? Eu acho que a gente tem que dialogar muito com o partido. Eu vou aprofundar com a executiva, com o diretório, para ver que posição que a gente toma. Eu acho que dizer que a gente vai abandonar o partido no partido do PT, eu sempre acreditei e quero acreditar. Da forma que foi feito, eu quero acreditar. Desde os meus 14 anos, eu milito dentro do partido. Hoje acontecerá uma reunião. O que você espera deste encontro? Esse encontro, essa reunião com a executiva, com o diretório, é ter ver qual é a ação, qual é a linha que o PT vai tomar. Se a gente, no cenário aqui de Araraquara, se desenhou de uma outra forma, com a saída do Edinho mesmo, no cenário para deputado federal, eu acho que o PT de Araraquara não deve ficar fora de lançar um candidato a deputado federal. É importante ter um candidato a deputado estadual? Importante. É importante ter um candidato a deputado federal também. Muito bem.